Para não dizer que não falei das brancas, hoje eu vou falar da Chardonnay. Eu acho que é a branca mais conhecida do mundo, não é a mais plantada, mas é a mais conhecida. E ela se transforma nos melhores vinhos do mundo, os melhores brancos do mundo na Borgonha. Vamos dar uma olhada na Chardonnay. A Chardonnay é conhecida como a rainha das uvas brancas. Ela é importante demais. Está no corte das champanhas, onde ocupa um terço da superfície plantada. Está no corte dos principais espumantes do mundo, como os Frantiacorta e também os espumantes brasileiros. É a uva do Chablis e dos grandes vinhos da Borgonha. É a segunda branca mais plantada no mundo. A origem é francesa. Os estudiosos dizem que nasceu na Borgonha, onde existe uma vila perto de Macon com o nome Chardonnay. Uma história mais interessante ainda conta que a Chardonnay vem do centro do mundo cristão, Jerusalém. A uva teria sido levada para a França no tempo das cruzadas e o nome da uva teria origem hebraica. O nome hebraico seria Char Adonai ou Charé Adonai, que significa em hebraico as portas de Deus. Com a pronúncia francesada da palavra virou Chardonnay. Além de se transformar em vinhos deliciosos, ela se adapta a diversos tipos de solos e climas. Talvez por isso esteja em todos os cantos do planeta. Nada como os vinhos produzidos na Côte de Blanc, em Champagne, ou na Côte d'Or, mais precisamente Côte de Boni, na Borgonha. Como a Chardonnay está no mundo todo, é possível encontrar grandes vinhos feitos com ela em diversos lugares. Destaco a Califórnia com Napa e Sonoma como bons representantes dos grandes vinhos de Chardonnay. Mas também é possível encontrar grandes Chardonnays na Argentina, na Austrália, enfim, ela está em todo o mundo. Os vinhos normalmente apresentam notas minerais quando os solos são calcários, notas de frutas tropicais quando não passam por madeira, e notas de manteiga e baunilha quando descansam em barricas ou pelo contato com as borras, quando é misturada com um bastão por semanas ou meses, na técnica chamada batonagem. Por tudo isso, pela quantidade de estilos e versatilidade da própria uva, é impossível não gostar da Chardonnay.